Vamos lá então molecada, vamos lá, finalmente começando aí essa partida Temos aí Mad Miss contra Geox Nosso duelinho, Big Damage contra Versus One De sempre, vamos nessa Feiticeira contra Mística Dois caras brabos aqui do campeonato, já com seus históricosinhos Vamos ver como essa luta vai se desenrolar, começa o primeiro round, agora vai Live o primeiro Dream of Doom Mad Miss defende, olha a rigidez agora ali do lobo agachado Que em breve não vai acontecer mais É bom a Feiticeira utilizar mesmo porque está acabando Lá vem o Shift F, a Feiticeira recebe um dano ali A Feiticeira consegue escapar na verdade do Shift F Tranquila, lá vem agora o grab em cima da Feiticeira Lá vem a sequência agora do Mad Miss, um dano gigantesco E o Geox quase é explodido agora ali, quase foi explodido Mas conseguiu puxar o escape a tempo Geox vai voltando para o combate agora, lá vem o Dream of Doom dele Defendido ali pelo Mad Miss Mad Miss vai para cima, tenta o logo abaixado ali Não consegue, mas o Stu vem logo em seguida A rigidez não entra, mas o Stu vem e knockdown Depois o dragão chega ali fuzilando E o Shift do botão direito faz o resto do trabalho Vitória do Mad Miss Fiz aí no primeiro round 1x0 por enquanto Para a Mística Dream of Doom defendido Mais uma vez o lobo agachado puxou a rigidez Lá vem o grab em seguida Shift botão direito E a explosão em cima do Geox que não conseguiu fazer Nada nesse round Na dica de nada Mad Miss puxou aquela rigidez marrota ali com o lobo agachado Puxou o grab logo em seguida Meu amigo, vamos lá 2x0 para a Mística É isso mesmo que estamos vendo? Começa mais um round Dream of Doom novamente defendido Lá vem o lobo agachado Rigidez dessa vez não conecta Calamidade ali em cima Shift F vai para cima A feiticeira Vai para o chão de novo Temos aí novamente a feiticeira utilizando o escape A Mística está com a vantagem toda nas mãos Parece que está sendo complicado Ali para o Geox Lidar com o engage da Mística A feiticeira consegue agora escapar Do lobo agachado novamente A Mística continua colocando pressão Com os ataques em super armadura Dream of Doom ali não causa um bom dano até Só não puxa nenhum CC A Mística vai para cima Lobo agachado de novo Rigidez não entra Uma sequência frenética ali de ataque dos dois Por enquanto nenhum dos dois conecta CC O Geox ali vai ressuscitando no combate Dream of Doom Foi para o chão agora a Mística Tem que puxar o escape Não consegue puxar o escape Está explodida ali no chão Vitória do Geox aí Que começa a aproximar um pouquinho esse placar 2x1 para a Mística ainda Foi para cima Primeiro ali tentativa de stun Shift Shift F ali aparentemente Parece que o Geox agora está com um debuff de velocidade Conseguiu acertar uma bola foissada ali no lombo da Mística Mas Shift F em cima Lá vem o grebe Não conseguiu grebar Tentativa de stun Não conecta Olho do Dragão A Mística sai tranquila Razei o Shuriken ali Não acerta Geox vai desviando bem dos ataques ali Tentando revidar da medida que o possível Feiticeira vai para cima Shift aqui ali da Mística Não conecta o Knockdown Uma partida bem frenética agora Nenhum dos dois conectando nenhum CC Uma trocação aí Meio que alucinante dos dois Sem nenhum CC conectado Tentativa de stun Passa direto Geox vai Mais uma vez esquiva ali do lombo agachado Não toma rigidez Dream of Doom Defendido Shift Shift F em cima Feiticeira Recebe ali o Knockdown no Shift F Forçado a utilizar o escape Está aí o Geox com a vantagem nas mãos Geox consegue ali daquela fatiada Escapa do Shift F Joga a foice Mad Miss vai para o chão Geox ali joga a calamidade Arranca mais um pouquinho do HP Vai levando ali na diferença Por enquanto Na diferença de HP O Geox está com a melhora Jogou mais um Dream of Doom 10 segundos aí para o Mad Miss correr atrás desse prejuízo Vamos ver se o Geox vai simplesmente segurar Não vai ter como segurar Vai ter que ir para cima Se não vai dar empate Mais uma vez está no chão ali a Mad Miss Lá vem a sequência O Geox se afasta e empata a partida Nos últimos segundos ali Meu amigo O Geox consegue um Knockdown ali Faltando um segundo Para acabar a partida O suficiente Só para ele dar aquele tapinha Que ele precisava Para empatar a partida 2x2 Meus amigos 2x2 Começa mais o round Dream of Doom A Mística defende Lobo agachado Feiticeiro evita a rigidez Tentativa de Storm Bate na super armadura da Mística Geox vai ali fatiando Joga erupção Joga foissada O CC não entra Mais um Knockdown agora ali O Mad Miss consegue grebar No meio da foista Ele mete a mão com tudo Não quer nem saber Está com a vantagem do round agora O HP dos dois está exatamente igual Geox não pode tomar Mais nenhum CC Dream of Doom Tentativa de Storm Lobo agachado ali Defendido pela Feiticeira A Feiticeira vai causando Bastante dano Mad Miss foi para o chão A foice estava chegando Já em cima dela Geox consegue igualar E as oportunidades Nenhum dos dois Tem o V nas mãos Geox puxa a gente Que dama Joga ali Só por segurança É agora Senhoras e senhores Lobo agachado A Feiticeira escapa Erupção ali Causa um dano Mad Miss vai para o chão Lá vem a sequência Violação prolonga o cor O Mad Miss consegue levantar ainda Meu amigo Tenta ali O Shift F Geox tenta a erupção No meio do Shift F Não conecta o knockdown A sequência frenética Vai a Feiticeira para o chão E a vitória do Mad Miss Meus amigos Com o Shift botão direito Ali depois do knockdown Parece que ele deu Aquele golpe de capoeira Deu aquela banda Foi isso mesmo que eu vi? Uma bandinha? E foi para trás E F mesmo Mad Miss soltou para trás E F Jogou ali a banda A Feiticeira foi para o chão Não tinha o que fazer Shift botão direito Vitória aí De 3 a 2 Do Mad Miss Sensacional Que lutaço Meus amigos